Piauí é nóis e o cara eu acho que eu vou eu acho que eu vou eu acho que eu vou né né Terceiro mapa agora de ideia velho vou olhar como é que fica que a bom ela deu muita alegria para nós velho Nossa cara calma que meu Deus acabou hein meu Deus cara que acabou como é que esse time vem 45 segundos não é não curral não cara curral que curral velho coral velho coral coral Ué nossa beleza Yuri beleza Yuri é isso isso Zoloft e ronda essa aqui o do ronda é a que é aquilo que muda o round essa do twist também pode mudar mas se o ronda toma aquela aqui o round acabava ele não tomou o do Broke vem o Vini tá ali só esperando 50 olha o ronda olha o ronda acelera ronda a segunda já colou por trás o filho ó tá ali esperando beleza Vini olha a noção do filme que é isso Vini Nossa Senhora e o twist tá esperando que vem o backup que tem um pezinho alguma coisa nossa meu amigo o Vini cara na inferno super poderes é olá o ronda velho olha o nome então relaxa relaxa de scout no overpass insana né quem tava aí olha o arte beleza o cacerato já dá o suporte o Yuri tá só esperando Yuri muito forte nessa posição ó ó ó ó 5 a 3 com pouca vida estamos tirando todo mundo para o bombear a fúria vai dar o índio bombear que beleza aqui beleza a 3 não foi tão beleza a 3 no final acabou ficando para eles 2x1 é só o arte que a gente vale a pena aí guardar né mano guardou e aí é 5 a 5 um salpo Gabriel Félix seja bem-vindo viu você aceita e espera aí vir um próximo round que é agora aí que belezinha aí que belezinha 4x4 4x4 ainda dá até para gente ganhar o primeiro tempo 9x6 se a fúria fizesse 6 é normal velho tudo que né incluindo tudo que tá dentro de 9 para um lado 6 o outro no primeiro tempo nesse mapa é normal agora o 10x5 é bagunça e aí e o arte mata o alofi beleza ronda tá reposicionou Yuri tranquilo o Yuri ó 2 de HP tô falando 8x6 8x6 um espado 8x6 e tá aí né o Yuri vai chegar pelo outro lado olha o clique dele olha o clique dele cara e um rumo as reactions aí velho como pode ser tão rápido e como pode ser tão rápido cara parece um parece um filhote de javali cara dá para fazer nove de e aí o TR tranquilo 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 toma beleza o vinho tá aí ó o vinho na inferninho ele sempre chega 11 quilos para ele né quem matou mais que ele aí do time da fúria foi só o Yuri carta 96 né então 9 face nossa nossa aí curioso né e o vinho já mata o segundo opa beleza beleza olha o Yuri ali ó só na experiência ó ó já vai até beleza arte aí 9 eles 7 agente então entendemos um rego senhores tem que tomar cuidado Olof Meister aí ó um mito um mestre uma lenda do CS tá 14 barra 7 Olof Meister que isso que Olof K é 3x2 o twist tá de AK viu o twist tava de AK né tava de AK e aí o Broke vai não vai o cara falou vai cara tem uma K ali para tu ó então toma beleza agilizou 9 a 9 tudo igual F galinha é estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS essa é a última chance de garantir o Guia Global o melhor treinamento de CS GO e eu sei que você está cansado de ficar na mochila porque já estamos em 2021 então chegou a hora de evoluir de verdade então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps aproveita porque mês que vem o preço vai subir corre que essa é a última chance link na descrição na sua tela cai o cara bate o cara aí é outro velho mano você dá a sorte de trombar o Kerrigan né no duelo beleza mas olha aí o Ren também tomou o Ren perdeu o duelo e agora todo mundo falou vamos que é o cara aí ó vamos que é o Kerrigan beleza Kerrigan beleza beleza a B é nossa C4 vindo plantar eles não vão poder ir sonha comigo do FaceClaim não 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 sonhou lá na verdade o Kerrigan é o parceiro dele não queimou como como que ele não queimou tá tá vendo ele não erra B é nossa sonha comigo Twist sonha comigo sonha comigo ele vai ter que sonhar agora ele vai ter que sonhar ele vai ele chamou a rapaziada ele falou vem 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 sonha comigo sonha comigo bora twist não 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 vai lá cara vai lá vai não 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 olha aí cara olha aí velho ele chamou a rapaziada e a rapaziada e agora deu pista velho pode confiar eu estou aqui por causa da minha experiência confia na minha experiência o Kerrigan tá voltando para a a a ele acertou os dois velho e aí e aí e aí e aí e aí e em jogo 12 a 10 não vamos abalar não velho ele tá de curta distância em beleza beleza podia tá de qualquer arma também nem que foi agora tá tudo na mão do Brook vem a molotov vizinha nele tá tudo na mão do Brook ele tá ali no BTT um abraço aí para o BTT né o Batatinho o Cacerato vem abrindo e aí maravilha 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 2x1 o lofmeister eu não vou falar para ele sonhar comigo porque ele é um cara muito talentoso uma lenda e ele é um cara que pode ganhar esse round então tem que respeitar velho tem que respeitar o lofmeister tá aí 13 a 10 nem atira no corpo pelo amor de deus 4x4 o twist mano olha o lof ó olha o lof ó nossa ele tem um tempo de bola aí ó ele vai passando ele já viu todo mundo já viu todo mundo ele entra meu Deus o lof mato o lof pelo amor de deus 2x3 perdemos um round 5x3 perdemos um round 5 e o cacerato ronda que beleza a B é nossa sonha comigo twist sonha sonha comigo sonha comigo que maravilha que maravilha que maravilha cara que maravilha cai para cima Broke não não a gente vai pegar essas armas Olá nossa podia ter pego HS já mostrou aqui que tem para trocar velho se ganhar ou se perder olha o Ren velho olha o Ren velho aí guardou guardou como eu queria ver a Fúria guardar esse round velho como eu queria mas acho que isso não vai acontecer mas como eu queria velho como eu queria que rolasse uma covardia da Fúria eu falo e apareceu a coisa para atacar aí ó não 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 sim beleza beleza 2x1 ó beleza calma olê 15 a 13 beleza vem o pézinho pro Ren o Art vai se aproximando ele tá ali talvez de tempo ó mata o Kerry ganha ele sabe do pé que isso o Art que isso o Art a B é nossa C4 plantada sonha comigo no twist ele vai ter que ir o que que o Art jogou cara o que que o Art jogou nesse round como é que ele fez isso caiu o Love Meister e pode comemorar velho pode comemorar porque a não calma segura ainda nem plantou a C4 segura a comemoração agora vem a smoke vem mais flash um minuto no round para trabalhar é o round Toma e aí pode comemorar a fúria está nos play-offs e aí